Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, talvez possa estar causando para a surpresa da minha bancada que está do outro lado, eu estar falando do lado de cá da tribuna. Sabe por que, deputado Caio? Toda vez que a gente fala do lado de lá, o presidente vira o rosto para cá para poder ficar falando com o Silvio. Então, como eu vim para o lado de cá, talvez agora ele vai ter que olhar para o lado de lá, senão ele vai ter que ficar olhando para mim para poder falar e direcionado a ele. E eu estou aqui falando aos deputados que nós estamos, mais uma vez, retomando uma sessão, conduzindo e tocando uma sessão, como se não estivesse acontecendo nada no parlamento, senhoras e senhores deputados. Na Câmara dos Deputados. Nós estamos aqui para surpresa ali daqueles que vêm nas galerias hoje reivindicar pelos seus direitos. Estupefatos com o que acontece no parlamento e o presidente da casa com a sua frieza parece que nada está acontecendo diante dos seis inquéritos que ele já responde no Supremo com relação à Operação Lava Jato. Gostaria de dizer ao deputado Eduardo Cunha que ele já é o campeão dos parlamentares. Ele é o que tem mais processos na Operação que o deputado Eduardo Cunha conduz essa casa como se nada estivesse acontecendo. Nós do PSB, a bancada do PSB, na semana passada, tomando algumas decisões e decisões importantes. Uma delas é fazer a continuidade daquilo que muitos deputados começaram na semana do dia 17. Quiseram, lá para o lado do parlamento, fazer no executivo a separação que tinha que ser feita e a limpeza na outra casa. E eu fiz um levantamento, deputado delegado Eder Mauro, dos 367 deputados que votaram a favor da instauração do processo de impeachment aqui da Câmara, na hora da votação, daquela fatídica votação, nós tivemos 17 que justificaram seus votos com base nas chamadas pedaladas fiscais. 350 votaram por outros quaisquer motivos. 350 deputados que votaram sim justificaram outros motivos, se não aqueles que foram colocados a justificativa. A doutora Janaína Pascoal, que foi ao Senado essa semana justificar, na semana passada, a continuidade do processo e a abertura definitiva no Senado, ela deixa claro, ela fala que a fundamentação se baseia em três pilares. Quem acompanhou o depoimento sabe disso. E não pode ser levado em consideração só a Lava Jato, só as pedaladas. Aqui, na Câmara, nós vamos ter que colocar seis pilares. Os defensores do deputado Eduardo Cunha no Conselho de Ética dizem que nós não podemos aprofundar a investigação além de só um processo, além de só uma denúncia, deputado Oler Cruvinel. Eu digo aqui aos partidos que fizeram a representação ao pessoal e à rede que ainda bem que fizeram sobre uma só. E nós podemos concluir isso até final de maio. Vocês imaginem se tivesse feito a denúncia sobre os seis inquéritos que ele responde. Um é sobre o recebimento da propina do Júlio Camargo. O outro é sobre a utilização do FGTS. O outro é sobre a Comissão de Valores Imobiliários, na qual ele tem uma multa imputada. O outro é com relação à movimentação de dinheiro na Suíça. O outro é com relação. É muita coisa. E os colegas deputados passam aqui a sessão como se nada estivesse acontecendo. Amigos deputados, a sociedade lá fora cobra de mim. Eu não sei se cobra dos senhores parlamentares e das senhoras parlamentares. Depois de nós fazermos a faxina na casa do lado, está na hora de a gente olhar a faxina dentro da nossa casa. Não adianta olhar só o foco de dengue, que está na casa do meu vizinho, não. Nós temos que limpar sujeira, que está dentro da nossa casa também. Eu tenho colegas deputados aqui que são de Minas, deputado Saquete, que diz o seguinte, lugar de bandido é na cadeia. E aqui eles defendem este processo como se nada estivesse acontecendo. Eu quero pedir aos parlamentares. Não vão ficar com essa calmaria como se nada estivesse acontecendo. A sociedade está rebelada lá fora. Vai responder isso na cobrança de cada um dos senhores parlamentares, como se nada estivesse acontecendo nesse parlamento. O PSB não só vai acionar o Supremo para que o presidente da Câmara esteja impedido de qualquer forma de assumir qualquer que seja a interioridade numa eventual substituição da presidente ou do vice-presidente que pode assumir o mandato a partir da quarta-feira que vem. O PSB vai entrar com uma ação pedindo uma resolução para que aqueles que ocupam cargo na mesa, tem o projeto de deputado Betinho, do PSDB de Pernambuco, que ocupem cargo na mesa, na comissão de Constituição e Justiça, na corrigidoria da casa e que, porventura, estejam respondendo o processo do Conselho de Ética com admissibilidade votada, tenham que se afastar dos seus cargos. É isso que a gente tem que fazer. Os parlamentares têm que começar a pedir. Não tem condição do deputado Eduardo Cunha continuar à frente tendo um processo sendo julgado como líder.